Hello amigos, tudo bem que vocês estamos aqui de novo no server Prometheus, é Prometheus, acho que é Prometheus E estamos aqui no nosso farol, não vou subir não que eu tô com preguiça, só não morre moço, obrigada Vamos lá fora, eu acabei de sair, acho que tava carregando o mapa, tava dando umas travadinhas E eu acho que o Dex, ele fez base aqui perto, eu acho que aqui perto porque, eu não sei agora Se é aqui ou se é lá no outro lado, eu acho que é lá do outro lado ali em que ele fez a base dele Enfim, a gente precisa de metal, metal pra fazer a, deixa eu ver aqui É, a Prometheus, eu acho que eu tinha, eu tinha feito cimento, mas eu não lembro Eu tinha que puxar também um piteirinho, mas eu tô com preguiça de puxar Então, aquilo é um ferro? Aquilo é um ferro? Isso aqui é um ferro? Não é um ferro Ok, ah, eu não fiz também cama, então ferreu Ferreu Se eu morrer, não tem como voltar Tem um piteiro ali, mas e se a gente vai derrubar como? Na fé? Não dá pra derrubar na fé Vamos procurar alguma coisa por aqui Opa, maravilha, chovendo É, tem uma estuda de tartaruguinha aqui, chovendo e vou Chovei Ué Hum, palagornis, perdido Não, roupinha, gosto Aqui, mãozinha e toquinha Tô arrumada pra balada Tamo bem Ai, aliás, são uns dodô Tem um dodô aqui, um dodô preto Escuro 140, vai ser um Tem um ali, mas Um galinho mesmo ali correndo pro lado Pode ser esse aqui Meu Deus Vai ser difícil matar esse bicho Tá sendo grande, eu acho Aí A gente já vai pegar as coisas Então, meu machado vai quebrar, né Pode morrer, filho Pegar aqui E eu não sei se eu tenho Ai, Jesus Pronto Então, é Acho que é com o machado que pega mais raid Calma aí Que a gente vai conseguir Cadê os outros dodô? Sumiu tudo, né Deixou o irmão aqui pra morrer Ah, tá aqui 180 Tá bom Eu vou matar eles Todos os dois que tem aqui O de luzinho E aí eu vou Depois eu volto Terminei de formar lá Matar os dodôzinhos Matei bastante Peguei Bastante carne E até aqui Bastante Couro também Ah, eu não Eu vi um Prome Não é Prome Isso Isso que eu queria Oxi Umas asas batendo Eu cheguei aqui Nessa Meio montanha Eu espero que tenha aqui Minha casa tá Pra lá Pra lá Seguindo pra lá Eu acho É, eu acho que é Não sei em que direção Que eu fui Que eu fui pra trás Do Trackzinhos Ok Queremos ferro Olha que trackzinho Bonitinho Marroso Pedra estranha Aquela ali Tá A gente precisa subir Mas eu Não sei se eu consigo Vamos ver pra cá Tá É É Subiu Então meio que um caminhozinho Aqui É, o caminhozinho Para aqui Opa Não deu Espero que aqui em cima Tenha ferro, né Ai, ele me empurra Ali Vai, vai Eita Vai doer Nem tanto Amarelinha Mas a gente não tem muito metal Vai dar bem pouquinho Uma pedra Isso tem que durar até uns 300 Por favor Se durar mais Beleza Tranquilão Isso Vamos pra 400 Quase 400 Tá bom Ah, tem mais uma aqui Calma aí A gente Tira as pedras E a madeira Aqui Ah Quase Quase que não deu Pegar mais um tentinho Aí eu acho que dá pra fazer Tanto a mesa Quanto Acho que a mesa Precisa só de Ferro Cimento Ah O que é aquilo lá em cima Ali Não sei o que é aquilo lá em cima Aqui não tem muita coisa Bom Vou pegar mais um pouco de Ó Uns que entram Acho que dá pra pegar mais alguns Vamos lá Tá rendendo Olha ali Que bonito Ali é tudo plano Olha Tem um deserto ali também Ó Não sei onde que é ali A gente tá ali no No abelisco ali Que eu não sei qual que é o abelisco E ali do outro lado tem outro abelisco Ó Vamos ver aqui Dá pra ver Arashi Ah Eu não sei onde que é a nossa base Eu acho que é ali No 60 57 Eu acho Talvez Não sei Vamos lá Eu acho que já tá bom Né Eu não quero morrer Porque eu tô sentindo que eu vou morrer Ai caraca Vou voltar Já tá bom Não Não pula Pula que dá dano Moça Ô moça Parece que não sabe Parece que não joga arque Calma Tá lá Tá com fome de novo Dá pra fazer paraquedas? O ruído paraquedas Eu acho que eu não sei controlar Eu acho Não sei Não lembro Tanto tempo que faz que eu não pude paraquedas Cadê o maldito paraquedas? Paraquedas Paraquedas O que falta? Tete Ah Eu joguei fora Meu tete Vamos fazer um Vamos fazer um Ah Ah mas eu quero pular Aí 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 Eu tô controlando? Não Não tô controlando Essa coisa ruim Ahn Ok Não dá pra comer no ar Que beleza Vamos cair Vamos cair Vamos cair Vamos cair Vamos ver o que tem aqui Isso é lá de fome Não obrigado Nossa Tá travando Será que é o mapa que tá carregando? Nossa Trequezinho Bonitinho ali Eita Tem parece ali um vulcão Também Vamos lá pra casa Pra cá Meu amor Opa Isso A gente veio pra cá A gente tá com fome Mas eu acabei de comer Eu tenho cento as bolinhas aqui Isso Aí a gente veio um pouquinho pra cá Eu acho Tá pra lá É Foi 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 Porque foi aqui que eu Coisei o Dilo Não Os 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 raptors Os Os dodôzinhos Tá até o Dilo Maldito que eu Lurei aqui Lurei não Que eu tentei matar Mas não consigo Aqui Show ruim Olha Olha O farol Com fome de novo Oh Beleza A gente vai ficar com sede Daqui a pouco também Ok Agora a gente precisa De fazer uma forja Vamos ver aqui Oh meu deus Ué Não tem forja Ai ai Vou fazer essa daqui Que é melhor Forja Essa aqui Esse pra Fazer Faz duas Um Não sei se eu tenho Não tenho Não tem nada aqui Nossa Só tem um Mortar Cadê o outro? Vamos ver Aqui Eu vou pôr aqui Mesmo Porque Até Chegar lá em cima Pôr E acho que aqui Embaixo Tá bom Pra fazer isso Então vou Colocar Isso aqui Aqui O senhor Metade Aqui Vai Fazer Aqui Ai Não tem nada O que você não aprendeu Mas era ruim A gente vai precisar Pegar mais Acho que Frente Então Mas ali Olhando No outro lado Também parece Meio que Polano Pelo menos Melhor Melhor Do que Aqui Que É Tudo Barranco Tudo Coisa Estranha Acho que Tá bom Vai Fazer Metal Então Eu vou Deixar Esses Ferros Aqui Fazendo Enquanto Isso Que Depois Deixa eu Ver Ah Precisa De Xuxi Fazer Cemento Pode Ser Isso Pandora É Precisa Descende Ferro E Chitinho Vou Ir lá Eu vou Farmar Aqui um pouquinho Vou tentar Matar Algumas Tartarugas Aqui Ver se Eu consigo Pegar Chitinho E aí Eu volto Com Tudo Prontinho Já Fazer Aqui A Coisinha Já Ué Eta Que rápido Ok Já fiz A smith Aqui Os ferros Já Fizeram Um tantinho Tec Bom Tá Ainda Cozinhando Tá Cozinhando Deixei Cozinhando Eu Tô Seriamente Pensando Em Colocar Um Elevador Aqui No Meio Porque Não vai Dar Não Subir Essa escada Eu tenho Preguiça Toda vez De subir A escada Acho Acho que Não Foi Uma Boa Ideia Muito Close Vou Tocar Carne Ai Eu Peguei Aquela Coisa Ali Ó Aberrante Helmet Ok É Tem um piteiro Aqui embaixo Que eu vi Ele É 680 Acho que É Bom Ai Então A gente Dá 57 De Dama É Meio Triste Deixa eu Quieto Vai Primeiro Derrubar A piteirinha Tem outro Aqui ó Vamos ver Qual que é o seu nível Se bem que aquela ali Era 400 e pouco Nossa 160 Já acho que dá Ai Eu não queria bater Com a Com a Pike Porque vai dar Menos dano Ou Vai Quebrar Amanhã Nós Volta Piteiro Meu Deus Tô Deu até Fome Aqui A gente vai Fazer Porque a gente Vai Do mal Bicho A gente vai Do mal Bicho Cadê Ah Não fala Que é aquele Ali Que tá No meio Da água Acho Que é Aquele Ali Ó Acho Que é Aquele Ale Vamos Vamos ver Deixa eu ver Você 240 É esse mesmo Esse aqui Esperar ele Descer Aí ó Aí ó Tá descendo Tá descendo É esse daqui Aí ó Pega Nossa Eu não entendo O que acontece Ah Sei lá Se foi Uma Mais Uma Menos Bulhufus Aí Come Agora Só Esperar A mágica Funcionar Olha Que mágica Olha A mágica Eu Domei Um E que foi Transformado Num casal Mentira Gente É que Cadê Deixa eu pegar O pick up Eu não sei se eu tenho Pick up Eu tenho pick up Dá pra fazer pick up Eu tenho pick up já Não 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 tenho É Eu Quando derrubei esse daqui Apareceu esse Eu falei assim Ah Eu não vou domar só esse Vamos Pega E doma o outro Também Vamos domar O outro Também Que aí A Candy Quando chega aqui Já tem Um piteiro Pra ela Se acontecer alguma Coisa comigo Com o outro piteiro Nós já tem O outro piteiro Também Já tá tudo Tudo calculado Colocar uns Velocidade aqui Vamos ver o que nós temos Aqui Rapidinho Rapidinho Vamos parar só Ele sozinho Na pedra Fica triste Ah Mas aqui também Tudo cheio de barranco Tudo nojento Olha essa Parte aqui Tudo Tudo bizarro Tem bastante Recto Ali Tem um negocinho De Olha o totocinho Não tem Espera a igreja Pra ver Ai Tem um Dodôzinho aqui Um Dodôzinho Prome Será que ele é Agressivo? Acho que não Acho que o senhor Não é agressivo Não né moço Eu acho que não Eu só quero ver O que que tem aqui Tem um tracão Ó Tem um Um raptor ali Acho que Prome Aqui onde Tava todos os ferros Hum Acho que eu já vi Onde que tá Com o probleminha Que tá travando Não Não tá Não tá que nem o eterno Mas Mas né Ok Legal aqui Eu vou Deixa eu pegar Aquele Airdrop ali Porque Perto do Onde eu derrubei O meu Piteiro Caiu um Airdrop verde Eu peguei Bastante coisa Peguei até um Um Como que fala Um Narcótico Nossa Galimimos Oh meu Deus Fica aí Pode ficar Veio Narcótico Veio Pedra Madeira Flint Flint Macótico Chitinho Caratino Quer dizer E Acho que Acho que veio Isso aqui Não lembro Ou se sobrou Do meu Não achei Eu vou ficar aqui Cadê onde Onde que tá o bicho Eu vou ficar aqui Perto do Duduzinho Porque no próximo vídeo Que eu já vou gravar Seguido Eu quero domá-lo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de Se inscrever no canal Deixa o like também Pra saber que vocês estão gostando Ou comenta aí nos comentários Alguma coisinha Alguma dica Qualquer coisa Que eu respondo Passa no canal do pessoal Que também tá com o vídeo aqui O Dex O Bacon E A Candy Nossa Tá travando demais Por causa daquele lugar ali Só ir ali E Acho que é isso E a gente se vê No próximo vídeo Então Falhou